É orientar o Okinawa, de Okinawa, né, do Japão, que a gente tem um culto aos mortos já. Então, desde pequeno, a gente aprende a cultuar os mortos, a acender o incenso, a ofertar comidas no altar. Qual que é o culto? É o culto que a gente chama de Butsudan. Butsudan? É, é um culto de Okinawa, que tradicionalmente é passado do filho mais velho para o filho mais velho, né, e assim por diante. Entendi. E você pode falar um pouco mais sobre esse culto em si, como é que é feito essa... Posso, posso. Então, é, na verdade, assim, né, um culto aos mortos, onde a gente tem o entendimento que existe uma raiz-tronco da nossa árvore genealógica, né, Que a partir dali nasce uma linhagem primordial da nossa família, onde vamos cultuando todos aqueles que vão se indo mais próximos da família. Então, depois de um certo período, os ossos ali são cremados e tal, né, feita a exumação e tudo mais. A gente coloca isso tudo dentro de um vaso, leva para casa e começa a queimar incenso em cima, né, cultuando ali em dias... E datas específicas a gente oferta comidas tradicionais, né, a gente dá aquilo para relembrar e remontar uma cultura. Entendi. E dentro desse culto, então, ele tem alguma coisa a ver com o budismo em si ou... Ó, tem a ver... Bebe um pouco da tradição, né, do budismo, principalmente nas questões... Porque, assim, o budismo, ele crê não num deus, né, mas numa... É... No algo de conseguir a sexta... Abrir o sexto chakra lá, iluminação, né, esse tipo de coisa. Nosso culto, ele tem uma filosofia que abraça um pouquinho disso, só que é um culto voltado aos mortos especificamente. Então, assim, bebe de outras fontes, né, mas não é como o budismo. Entendi. É verdade, já é um pouco diferente, então já entra em outros pontos. Esse culto aos mortos, então, acho que te facilitou um pouco também... Ah, demais. Na caminhada, né? Demais. Isso é sempre na ancestralidade ali, né? Não, não, sim. É, na verdade, todas as religiões em si, eu acho... É porque você vai entrar... Você fala até pra mim que considera que embanda já, na tua cabeça, como parte de uma religião, de fato, né? Sim, sim. Mas em todas as religiões em si, elas trabalham com... Pelo menos as que eu conheço, posso que eu esteja enganado. Elas trabalham com esse, realmente, culto à ancestralidade, né? Com essa... Com... A buscar e levar quem já passou. Ou seja, também passa por aquela história do aprender com o que já foi, pra talvez não cometer as mesmas coisas, ou se quando for agir, agir de maneira melhor, faz parte, talvez, de uma sequência de evolução, né? Não, sim.